Vamos abrir parênteses, o que vocês já fizeram de procedimento estético? Você? Olha, eu já... Você tem sobrancelha micro que eu tô vendo. Ô mulher, vem cá, você veio aqui, você me convidou pra tá falando da minha sobrancelha. Amigo, calma aí. Porque se a gente for começar, a gente fala aqui, querida. A gente, cala, meu amor. Eu acho, a racha já... Não, peraí, calma, agora é minha vez. Gente, eu vou cair daqui. Agora é minha vez. A racha já chega bem. Érica, você quebrai caras coisas assim. É, eu quase que eu saio aqui. Pode fazer, meu amor, a marca de jeans tem extra. Misericórdia. Tu acha? Ela pergunta e já vem atacando, né? Vem cá, o que você já fez de procedimento? A sua sobrancelha já é pintada. É linda. Tô vendo aqui que é micro. Que é linda porque eu deixei de mentirosa safada. A minha sobrancelha é parecida que a tuba é grossa, eu amo. Não, a sobrancelha é grossa é tudo, né, amigo? Como ela é fingida, gente. Então, essa minha sobrancelha, eu fui cobaia, assim que eu comecei na internet. E a mulher queria fazer pra eu divulgar. Como eu não tinha dinheiro, eu deixei a filha da peste fazer e fez isso. Tem uns seis anos, a sobrancelha não saiu nunca. Não vai sair, amor, numa tatuagem? Tem que fazer remoção. Ah, laser. Tipo tirar laser mesmo. Mas você gosta dela? Não. Tá, eu vou tirar ela. Vamos lá. Mas por que você não gosta? Uma dúvida. Porque ela não é fio, a fio. Ela tá tendo esfumada. Ela pegou no ponto fraco. Na minha segurança. Tu acha? E se eu falar que ela tem três fios de cabelo na cabeça, ela não gosta, né? Não, mas tá tudo bem, sim. Ela não gosta. Não, eu não ligo, não. Pode falar. Vamos, Loli. Eu já fiz testa, nariz, mandíbula. Testa que você fez na testa, amigo? Ah, botox. É, o botox. Eu tirei linha de expressões. Eu também fiz. Aí eu já fiz boca. Eu já fiz nariz. Eu já fiz malar. Eu já fiz o maxilar. Eu já fiz o queixo. Eu já fiz a bunda. Eu já fiz a perna. Eu... O que foi, minha gente? E vai pra academia agora. É que assim, você renasceu, né? Você renasceu. E tá faltando eu colocar um pouco de peito, porque eu tenho muita dificuldade de ganhar peito. Calma. Ah, mas você colocaria um peito? Não. Masculino. Eu achei que ele tava brincando. Você colocou bunda também? Coloquei bunda, perna. E vou colocar peito mais masculino, porque eu tenho muita dificuldade. Que susto. Você achou que ele ia colocar peito? Mas agora falando sério. Não, né? E dente também. Ah, ou se quiser também pode botar. Eu vou apoiar tudo. Mas agora falando sério. Porque eu tava acompanhando. A Erika, ela fez o contrário. Você foi removendo as coisas. Amiga, uma época eu tava toda montada assim, ó. Aqui, aqui. Eu fiz o rosto inteiro de harmonização. Você fez reversão. Fiz. Mas foi bem antes da fazenda. Foi assim. Eu tinha feito a boca. Eu tava com a boca assim, ó. Amiga, eu olho as minhas... Boca de linguiça. Amiga, eu olho as minhas fotos. E eu falo... E eu achava bonito. Eu achava que tava legal. Só que meu rosto tava quadrado. Eu tava assim, toda mão... Sabe, você olha pra mulher e você fala... Montada. E não que eu ache feio. Acho que cada um faz o que quer. Mas aí eu fui numa médica e uma doutora. E ela pegou e falou assim... Vem cá, e se a gente tirar isso aqui? Aí eu... Caraca, será? Aí eu fui pra casa pensando. Aí eu perguntei, na época, pras pessoas mais próximas de mim. E eles falaram assim... Ai, Erika, eu acho que você vai ficar mais bonita. E aí eu perguntei pra uma pessoa, pra duas pessoas, pra três pessoas. E todo mundo falando isso. Aí eu... Será? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui lá, tirei. E aí eu adorei, amigo. Porque eu acho que assim... Hoje em dia tá todo mundo querendo ficar meio que padrão, igual, assim, sabe? E aí quando você começa a ficar mais... Sei lá. Nóis tira, outras colocam, né? Não, mas eu faço assim... Eu sou muito vaidosa. Tipo... Ai, que isso, gente! Ai, que susto! Ai, que lindo... Nossa, tá lindo, Rico. Olha o depois. O que foi que fez isso? Mas vem cá. Você usava lente azul? Usava? Não, eu não tinha dinheiro pra colocar lente. Eu pintei com hidroco. Ah, no shopping? No Photoshop? Na foto, né? Até eu pintei. Eita, meus amores. Amigo, quantas anos você tinha aqui? Não lembro. Não sou eu mesmo, pai. Era adolescente. Sim. Ana Macedo, viu, minha gente? Perfeita. Essa é doutora? Minha doutora. E a minha é doutora Tereza Escárdoa. Maravilhosa, gente. Tio justinho, né? Eu acho que tudo que você faz pra você melhorar, tem que fazer. No meu caso, eu tirei, mas eu também gostei muito, sabe? Mas aí, você não tá com nada agora? Não, eu tenho botox. Mas mais natural. É, eu tenho botox na testa. E aí, eu tenho um pouquinho de printemps, só aqui no queixo. Porque, pra igualar, mas é bem pouquinho. E, é, boca eu tirei só. Mas o rosto só. Peraí, sua boca já é... Minha boca é grande, amigo. Só que eu tinha... Querida, eu tinha assim, ó. Linguiça. Porque sua boca é linda. Amigão. É linda, tô também. Amigão, eu tinha assim. Só que eu fiquei com uma dúvida. Olha aqui, isso... Você elogiou a Erika e ia olhar pra mim pra não me sentir mal a ela, você também. Não, amigo, mas você não tá se sentindo bem? Hoje você tá muito bonita. Você tem mal-estima? Você se acha, gata, agora? Então, isso é o importante. Sabe o que eu fiquei na dúvida? Todos esses procedimentos que vocês fizeram, foi por vocês queriam ou por uma pressão estética de coisas que vocês acabavam lendo? É isso que a gente fala que eu tenho cirurgia na orelha. Eu tenho otoplastia. Eu só... A otoplastia... Já te falei? Eu fiz quando era bem... Não, foi o primeiro... Gente, meu primeiro dinheiro que eu ganhei trabalhando... Nossa pergunta. O que você fez com o primeiro dinheiro? Foi a minha cirurgia da orelha. E aí depois foi o meu silicone que eu fiz. E tem mais outra coisa. Ah, eu sempre tô fazendo esses procedimentos estéticos, né, gente? Mas assim, a orelha era um sonho na minha vida. Porque eu sempre sofri bullying na minha vida. Tipo, na escola eu prendi o cabelo, aí chamava de orelhão, de dumbo, de não sei o quê. Então assim, eu comecei acho que a trabalhar cedo pra apagar a minha orelha. Eu tinha 13 anos e eu comecei a trabalhar pra apagar a orelha. Nossa, que louco. E eu já queria pôr a orelha. Porque não tinha, né? Qual que é, amiga? Sua orelha é pequena? É muito pequenininha. Ai, que lindo! Perfeito! Ai, que orelhinha linda! E meu pai tem uma orelha igual a minha. Enorme. Dumbo. Aí eu fazia campanha de... Nessa época eu já fazia foto, né? Desde novinha. Aí eu fazia, tipo, foto de, sei lá, noiva, coisa assim. Aí eu colava a minha orelha com super bonde. Caramba! E colava mesmo? Nossa, mas deveria doer muito, porque queima, né? Aí vocês colocam um pinguinho assim. Tac, tac, colava. Não recomendado, viu? Não façam isso, crianças e adolescentes. Mas eu colocava também meia nos peitos. Mas isso tudo foi pra uma pressão estética desse bullying? A pressão é, porque aí eu sofri muito bullying, né? Você não quer ficar chamando de orelhudo aí. Nunca mais eu prendi o cabelo. Você deixava o cabelo solto. Era academia. Era academia não. Era aula de educação física. Eu tava suando, esglepada lá, jogando queimada. Cabelo solto. Não vendia por nada. Você também, você sofria... A galera ficava, tipo, você ficava incomodada com os comentários, tipo, sobre a tua aparência? Não, porque eu já era tão feia que o povo nem... Nem chamava de feia. Nem me chamava de feia, que não ia nem me ofender. Ah, gente, mas de vez em quando eu também, o povo me... Acaba com... Ai, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo. Tipo, a galera bota uma pressão ainda... Mesmo você não sendo feia, filho. A galera quer me botar lente, a galera quer que eu faça rindo. O povo fala do meu cabelo. Mas é coisa que eu não me incomoda. Então, a partir do momento... Você não se incomoda, né, amiga? Não, por enquanto, não. Mas assim, amigo, quando você é muito novinho, você não tem muito discernimento das coisas, sabe? Você é adolescente, novinho, você escuta, às vezes, na escola, um zombando de você. Você pega aquilo pra você, sabe? Hoje em dia, eu tenho esse discernimento e tudo mais. Mas, antigamente, eu não tenho, eu não tinha. Então, era o meu sonho da minha vida fazer a minha orelhinha pra não ser minha chamada de dúvida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Rafa. É uma estratégia que você usa também, tipo assim, quando você se monta... Você fica muito gata, porque assim... Não, você fica surreal. Porque assim, eu lhe vejo, assim, nos cantos, você parece uma... Ela sai... Fica gata. Gente, ela parece uma modelo. Não, você é uma top model. Eu tô falando dela, assim, tá montada, ela sai assim pros cantos, o cabelo desse tamanho... Mas você sabe que ela vai pros programas de TV, ela pega o cabelo, amarra aqui, assim, todo tronche e fica aquele negócio todo... Amigo... Aí eu falo, será que é uma estratégia? Eu acho que ela quer parecer bagunçada. Depois, quando o povo vê, ela... Eu gosto disso, de poder mostrar o natural. Porque que acontece, quando você trabalha com internet, todo mundo que você vai assistir, tá todo mundo sempre muito montado e seguindo muito um padrão. Amiga, mas o natural, ok, mas você pega o seu natural e acaba com o seu natural. Mas é que esse é o natural, esse é o natural. Aí eu não quero... Igual eu disse, quando eu tô montada, eu já fico numa pressão de, tipo, ficar gélida. Quando eu quero ser natural, eu quero que as pessoas abram o Instagram, elas não se sentam pressionadas a seguir um padrão de beleza, porque não tem. E não é toda vez que eu vou estar arrumada, que eu vou estar bonita. Você vai acessar ali, você é igual a metade da população. As pessoas não acordam de bebelita, as pessoas não acordam maquiada. E não é o que eu quero vender pro meu público, eu quero que eles se sintam ali que tudo bem. A gente tem um glow up quando a gente quer ter um glow up. Mas não chega a ser uma estratégia, é mais por... É você! Um quê? Economiza tempo? Porque quando você vai se montar, você tem que... Nossa, eu acredito que você, quando você vai fazer um chute, você tem que chegar com antecedência, aí você tem que se preparar. Então, assim, eu já vou mais pra lá linha. E você usa por diversão, você usa mais a nem vem por... É, mas é mais um hobby pra dar, pra sensualizar, pra sair desse viés de, tipo, sempre humor. Porque o que a gente, que eu sinto, não sei se vocês sentem, mas quando você faz muita chacota, a galera não te leva a sério. Então, meio que... Nem os boys. Os boys não te levam a sério, as pessoas não querem. Tipo, galera, acho que você é 24 horas, você tá dando palaçada. Então, a nem vem foi meio que pra isso. É um personagem pra... Eu também sou sexo, eu também consigo, tipo, sensualizar, eu também... Então, é meio que uma outra persona. Tanto que eu não faço público quando eu tô montada, porque eu não gosto. É aquele ali, é minha diversão. Não vendo público... Você não faz público montada, não gosto. Não gosto. Por quê? Porque é o meu momento de lazer, é o meu momento de conectar com o que eu acho, tipo, mais gostoso. Que é ser uma pessoa, sensualizar, e encontrar esse outro oposto de, tipo, estou desarrumada assim, mas também posso estar bonita. Então, eu não quero. Gente, olha, eu encontrei você. Qual que foi a festa que eu encontrei? Eu não lembro, acho que foi no carnaval. A gente sempre se encontra em festa. Menina, a bicha só dava ela naquele camarote no carnaval. Eu olhei, assim, eu falei, rapaz. Aí, juntou eu, fiquei bem do ladinho, assim. Aí, tava a estrela também. Aí, eu falei assim, deixa eu ficar no bonde das bonitas aqui. Não, eu fui eu, Ana Estrela, amor. Eu vou falar assim, ó, deixa eu grudar aqui no bonde das bonitas. Eu tenho até medo de falar com ela montada, porque, tipo, assim, é outra... É outra energia. É tipo o Andy. É a Nem Vem. Amiga, até é outra pessoa. Você vai dar oi, oi é diferente. É mais amostrada, né? É mais empoderada. E lá em casa que ela tá se montando, que eu tô vendo a produção e eu vejo essa Rafa aqui se desfazendo e entrando a Nem Vem. É a Nem Vem. É, o nome dela é Nem Vem, que é Nem Vem, amor. Ela chama Nem Vem. É a Nem Vem. Ela não abraça... Essa já não abraça. Ah, Nem Vem, então, nem... Nem Vem. Nem Vem, nem Vem. Ai, gente, pelo amor de Deus, demorei duas horas criando esse rosto. Você quer vir dar um beijo na minha cara? É duas horas, viado. Eu vou fazer xixi. Primeira vez que você vai fazer xixi desse podcast. Eu tô chocada. Porque eu ri muito. É uma onda... Agora, voltando pro foco. Mas agora, sério, quando você fez esse negócio do glúteo, as pessoas te criticaram muito. Me criticaram muito. Mas o que foi exatamente o que você fez? Eu coloquei PMMA. PMMA, gente, não é o que André Surak tinha. Existe o hidrogel. Existe o silicone industrial. E existe o PMMA, que é liberado pela Anvisa. E é feito com um médico. Com um médico. Não é em qualquer lugar que você coloca. Entendeu? Ele é liberado pela Anvisa. É tudo certinho. O que deu problema na André Surak, eu não sei se foi o hidrogel. Foi o hidrogel, não foi? Foi. Que é tipo de um plástico. Isso é tipo um plástico. O PMMA não é um plástico. É liberado isso. O PMMA é liberado pela Anvisa. Se não fosse liberado, não ia poder fazer. As pessoas me criticaram muito na internet. Que eu não faço isso. Mas um monte de artista usa. Só que não divulga. Como o meu foi permuta, eu divulguei. A pessoa caiu matando em cima de mim. Mas as artistas... Hoje tem muita artista que paga pra não divulgar. Pra não saber que ela usa PMMA. Entendi. Mas quando você fez, existe um certo risco? O médico apresenta? Como que funciona? É como qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia tem risco, entendeu? Qualquer cirurgia tem risco. Um exemplo. Se eu não considero muito errado. Eu sofro um acidente. O antibiótico consegue chegar no meu PMMA. Entendeu? O hidrogel e o silicone industrial não conseguem combater uma bactéria. Se dá algum problema muito sério, um corte, infeccionar. O antibiótico não consegue. Vai ter que fazer a drenagem daquilo. Com o PMMA não. O antibiótico resolve. Entendeu? Entendi. Entendi.